A escalação começando pela equipe do Jack, Denis com a 19, 44 Machado, 7 Christian, 17 Evandro e 16 o Capitão Genaro. O treinador é o Daniel Júnior, a equipe do Jack escalada pra você e a equipe do Juventude, que faz a sua estreia na competição. 23 Giovanni, 13 Henrique, 77 o Henrique Rossato, 15 Guilherme, 16 Riquelme, o treinador é o Fábio Alessandro. A arbitragem do jogo, você confere com a gente. Vamos lá no detalhe pra você, Juliano Vinícius Ramos e Daniel Robson Alves, os responsáveis por comandar as emoções. Nós vamos pro jogo, vamos na emoção, você ligado com a gente também na TV Brasil, você ligado com a gente na TV N Sports, vem conosco nessa emoção. Mande a sua mensagem com a hashtag LNF2021. A bola já está rolando a saída, é da equipe do Juventude, que já traça essa bola na quadra de defesa. E aí a falta, o Riquelme tem a chance de botar o Juventude na frente. Vai no tiro livre, vai! O Riquelme vai de pé esquerdo, bate! Gol do Juventude! É de Riquelme! Bateu com uma qualidade danada, firme no canto esquerdo! Ela beija a rede, Riquelme coloca o Juventude na frente. E é o primeiro do Juventude na LNF na estreia dessa equipe na competição. Riquelme, que qualidade, garoto! Que tapa do Riquelme, né? Bateu com nojo na bola. Genaro já está de volta à quadra. Caio passou por ela, Renatinho rolou, olha o chute! Gol de Dieguinho! É do Zeque! Tava toda a pinta de que a bola seria rolada para o Genaro, mas não. Como se desloca bem o Dieguinho, se apresenta. Chapa de canhota para o fundo do gol! Deixa tudo igual na reta final da primeira etapa. Está um a um o jogo, Sandrinho! E por incrível que pareça, né? O Dieguinho que já tinha perdido três ou quatro ocasiões ali que ele não costuma perder. Agora ele acabou fazendo o gol de pé esquerdo, né? Oito vezes ao gol do Giovani contra oito chutes da equipe do Juventude. Mas a equipe do Juventude quando chega sempre leva perigo também ao gol do Denis. Vamos lá para a segunda etapa. Você espalhado pelo Brasil curtindo o jogo com a gente. Nesta manhã de domingo vem conosco nessa emoção. Primeira tentativa do Zeque. Machado estava lá atrás. A bola sobra rápida agora com o Evandro! E olha o Genaro! Gol! Gol de Genaro! É do Zeque! Sempre com um ótimo posicionamento. Sempre tranquilo. E olha a bola do Evandro para o Genaro só concluir. Vira aqui, vira o Zeque. Faz o segundo no início da etapa final. Vem com ela agora o Salada de novo em quadra. Deu o break, encontrou o passo de calcanhar. Boa ação à frente. Olha o chute! Gol! 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 Gol de Viana! Para a vibração do Juventude! Vibra aqui, vibra o Juventude. Olha o passo, olha o Viana com a canhota. Enche o pé! E há um desvio traiçoeiro no meio do caminho. Para deixar tudo igual. O futsal é isso, é emoção. Do início ao fim, está tudo igual no jogo, Sandrinho. Finalização, né? O Joinville, que tem finalizado muito de média distância. Agora foi a vez da equipe do Juventude, ó. O Guilherme Salada, que é muito bom jogador, faz ótima partida. Ele trouxe como se fosse armar para dentro. Igor Carioca chama o jogo, é o passe! Olha o Juventude chegando com uma ótima oportunidade! Gol de Eduardo Bonfim! É do Juventude! E faz um gol maravilhoso numa roubada de bola. Traz para a canhota uma finalização fulminante. Ele vibra, ele se emociona. O Juventude está na frente. Ah, Futsal, você é sensacional! Restando 55 segundos para o final agora. Daniel, Caio de novo. Acelera a jogada. Vem o Jack. Olha a bola para o Renatinho. Giovani pega. Está sem goleiro. O Giovani bate para o gol! Gol! Gol de Giovani! É do Juventude! E se há merecimento no jogo, esse merecimento tem nome. Numa partidaça desse goleiro que agora é premiado com um gol. Bota dois gols de vantagem para o Juventude, dois para o Jack e dois para o Juventude, Sandrinho. Ah, e o Giovani merecia, né? E o Giovani falou, vocês da linha não fazem? Já tiveram duas chances, botaram para fora? Deixa comigo então. Vamos lá em消win. Tchau. Tchau. E aí